O Governador Aécio Neves e o Ministro da Defesa, Nelson Jobim, assinaram em julho de 2008 um convênio para a construção da primeira fase do aeroporto industrial em Confins. Nesta primeira etapa da obra, o Governo do Estado vai investir 10 milhões de reais. O Governador Aécio Neves ressaltou a importância do empreendimento para o desenvolvimento econômico do Estado. Nós estamos, a partir de agora, iniciando o processo de licitação para as obras que transformarão o aeroporto Tancredo Neves e Confins no primeiro aeroporto indústria do país, com tratamento tributário diferenciado, o que permitirá a atração de empresas para trabalharem naquela região. Esse esforço, na verdade, é complementar a própria decisão tomada por nós há alguns anos de transferência dos voos do aeroporto da Pampulha para o aeroporto Tancredo Neves e Confins. Com isso, já temos voos internacionais vindo direto para Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, um conjunto de investimentos estão chegando naquela região. A própria linha verde, talvez o mais emblemático deles, mas o centro administrativo, dentre outros, permitirá, certamente, um crescimento e uma valorização muito grande de toda a região norte da nossa capital. E eu me lembro que, quando era presidente da Câmara e assumi interinamente a presidência da República, em 2002, assinei a medida provisória que criou o aeroporto indústria, que agora, com a aprovação da Receita Federal e do Ministério da Defesa, se transforma em realidade. Portanto, um passo muito importante para a consolidação da nossa capital de Belo Horizonte e do seu entorno como um importante centro econômico, principalmente no que diz respeito à indústria de ponta, que terão preferência na aquisição daquelas áreas. Estão previstas obras de infraestrutura que devem ficar prontas até o final deste ano. Será aberta a licitação pela Infraero para definir quais empresas vão funcionar no aeroporto industrial. A proposta é facilitar a operação de empresas exportadoras que dependem do transporte aéreo de suprimentos, além de funcionarem numa zona de isenção tributária. O aeroporto industrial ocupará uma área de 46 mil metros quadrados, pertencente ao Estado. O prefeito de Belo Horizonte, Fernando Pimentel, falou sobre a importância da instalação do aeroporto para promover o desenvolvimento da região metropolitana. O aeroporto de Belo Horizonte é esse, é o aeroporto Tancredo Neves. Vê-lo transformado no aeroporto indústria é bom para a cidade, é bom para a região metropolitana, é bom para a cidade. Daí que a nossa expectativa é a melhor possível. Eu acho que há um grande esforço do governo do Estado, uma parceria muito sólida com o governo federal, a presença aqui do ministro Nelson Jobim mostra isso, no sentido de consolidar o aeroporto Tancredo Neves, o aeroporto de Confins, que é o de Belo Horizonte, como um dos grandes hubs aeroportuários do Brasil. E vamos trabalhar para isso, isso é bom para o Estado, é bom para a capital do Estado. O ministro Nelson Jobim acredita que a instalação do aeroporto industrial traz ganhos importantes para a competitividade das empresas brasileiras que ganharão tempo no escoamento de seus produtos. Eu creio que a assinatura desse convênio viabiliza algo importante para Minas, que é exatamente o avanço tecnológico. Ou seja, as condições tributárias e as condições de atração para empresas de avanços tecnológicos importantes importam no desenvolvimento real do Estado. Trazendo o desenvolvimento tecnológico, incentivado pelas reduções tributárias e tendo a possibilidade do retorno imediato desse produto estar em pouco tempo na porta do consumidor, te dá um ganho de competitividade muito grande. Ou seja, o grande problema da competitividade, em alguns casos, é exatamente a logística. Ou seja, a possibilidade de chegar o produto no tempo exato, no momento exato, para o comércio, para o negócio. E isto é a vantagem grande do encurtamento decorrente do tempo do transporte aéreo. O modelo de aeroporto é pioneiro no país.